Fala rapaziada do canal Luiz do Papacapim, tamo junto rapaziada, mais um vídeo conversando pra vocês família Mais um membro, mais um membro aí pro canal, uma contratação aí, um filhotinho de Sabiá Gongá Tem três meses rapaziada, essa Sabiá aí, três meses, é um filhotinho mesmo Ainda tô colocando o canto ainda pra aprender Um filhotinho ela, aí ó, Sabiázinho Gongá Tô botando o canto pra ela de flauta, tô botando no radinho aqui, ó No radinho aqui, mas parou que eu botei em pausa aqui pra gravar o vídeo Ela ainda não sabe cantar ainda, não cantou ainda Tá com três meses rapaziada, essa Sabiá, foi do meu irmão ela Então rapaziada, logo mais aí vai chegar vídeo aí de Sabiá pra vocês verem aí Vídeos novos, tudo sobre Sabiá, beleza Coloquei uma bananinha pra ela hoje Começa a dar um inseto pra ela, tem principalmente tenebro rapaziada Sabiá gosta muito de tenebro, vou dar ela também E assim a gente começa uma nova saga no canal Agora vamos começar a trazer vídeo de Sabiá Laranjeira Ou conhecido como Sabiá Gongá, beleza Aí é coisa linda, Sabiá, o filhotinho mesmo tem três meses Filhotinho mesmo, três meses mesmo ele tem Aí ó, novinha, novinha Eu acho que essa bicha ainda tem menos de três meses Faz muito tempo não que o meu irmão tem ela não Mas nessa faixa, ele criou novinha de filhote Aí Tô botando canto pra ela prender, tô botando flauta Logo mais vai chegar, vai ter vídeo de Sabiá aí no canal, beleza Então rapaziada, eu não vou postar vídeo pra vocês dessa Sabiá cantando Por conta que ela ainda não tá cantando Eu que tô colocando, comecei a colocar vídeo pra ela agora De flauta, pra ela escutar, pra ela aprender Que meu irmão não colocava não Aí eu vou começar a colocar agora pra ela, pra ela começar a aprender, né rapaziada Aí daqui uns quatro, cinco, seis meses Ela já vai tá cantando aí o ilegal Beleza? Então esse é o vídeo de hoje aí, rapaziada Sabiá gonga aí, Sabiá laranjeira, como vocês conhecem Aí linda, viu? Xinha bonitona, viu? A patativa, a patativa eu tô andando com ela Mas a bicha tá virada aqui, viu? Aqui minhas gaulas vazias Tá vazia, só tá patativa Gaulona boa aqui vazia Canta patativa Canta pro pessoal ver Canta nega, canta Patativa é boa, viu? Boa de verdade Tava dando umas campeadas com ela, rapaziada Mas aí No momento agora começou a chover hoje Aí não deu pra andar com ela hoje não Talvez eu saia com ela de tarde Linda, né? A patativa Canta pra fora Cantando forte A outra patativa Vou botar nessa gaula aqui A outra patativa Nessa gaula grande aí Essa daí é a gaula do Tisil O Tisil tá com a fêmea Não tem nenhum passarinho aí não, tá vendo? Patativa do meu sonho Ô ferramenta Vai deixando o like, rapaziada Que esse vídeo merece muito like Beleza, família? Agora aqui, a sabiazinha Deixa o like aí pra sabiazinha Tamo junto É nóis Valeu e fui Tchau 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 Tchau